Existem muitos rumores a respeito da Cersei 2 estar chegando ao CSGO. Nada oficial, nenhuma data definida, nenhum pronunciamento até agora da Valve. Mas essa possível atualização gigantesca deixou muitos jogadores intrigados. E ansioso pela Cersei 2, um usuário do Reddit criou um conceito de como ficaria a nossa querida tela inicial do CSGO na Cersei 2. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop, skin car ou animais simples do que pensas. E esse conceito me deixou bastante interessado, já que no passado a gente teve uma grande mudança já no inventário do CSGO. Na atualização de 2018 que introduziu o Panorama UI, que basicamente alterou completamente o inventário do nosso jogo e deixando todo mundo com saudade daquele nostálgio antigo inventário e menu que a gente tinha no jogo. Foi então que pensando na Cersei 2 e possivelmente um novo menu, esse usuário aqui no Reddit criou o que seria o Scaleform 2.0, o novo menu do CSGO. E tá aqui logo de cara qual que seria o conceito, qual que seria a ideia pra ele do futuro, né? Então a gente teria na esquerda ali um menu pra você jogar o CSGO, acessar o seu inventário, ver os seus amigos e tudo mais. Sem menu na direita, que eu achei interessante e mais futurista, faz sentido. E aí aquela parte que ficava na direita, no cantinho, ele trouxe pra cá a foto de perfil, o ranking, as partidas, os amigos, com as notícias bem centralizadas, o que eu acho que faz bastante sentido. E aí a loja da Steam, né? Aqui as cápsulas e tal, bem no meio, na parte de baixo da tela. Cara, eu acho que encaixa muito. E esse post deu o que falar aqui no Reddit, bastante gente tá comentando a respeito desse conceito de menu da Cersei 2. Só lembrando que foi feito por um fã, não é nenhum vazamento, nada do tipo, é apenas uma ideia, um conceito de como poderia mudar o menu do CSGO depois da Cersei 2. Então galera, cada vez acho que estamos mais próximos desse update, dessa atualização trazendo a Cersei 2 pro CSGO, mas a gente só pode esperar o momento. Então, vou fazer mais vídeos a respeito de notícias quando elas saírem. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações e a gente se vê na próxima. Falou!